Música É isso aí, estamos então dando sequência na programação da Cultura 1030, também já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Cultura para poder aproveitar aí com as imagens também para você acompanhar. Ainda temos na mesa aqui da Rádio Cultura os mimos recebidos ontem pelo aniversário da rádio, esse é o que o Colégio Aparecida mandou para nós, muito bonitas, e ela ainda faz parte da decoração do nosso estúdio, a lembrança do pessoal do Colégio Aparecida, muito obrigado. Agradecer a Jackson Oliveira Imóveis, a Companhia do Óculos no Calçadão, Clínica Dr. Jonathan Farina Bergman, referência em ortopedia e traumatologia, realizando as cirurgias em Canguço. Nilson Motopess, na rua Osvaldo Aranha 195, móveis de casa, com certeza o menor preço, funerária Ângelus Pax, na rua Júlio de Cacilhos 1275, Mercado Ruber, professora Neuza Paz do Amaral, Uninter, maior universidade AD do Brasil, Ótica Xelim, na rua André Puente 178, em promoção de final de ano, Clínica Santo Antônio Assistencial, na General Câmara 1809, Era Energia Solar, na Osório 482, Reverendo Silveira, General Câmara 980, atendimento diário, das 8h30 da manhã até as 19h. Luciano Bertinetti, fisioterapeuta e instrutor de Pilates, Supermercados Vergara, General Câmara 1242, Laboratório Graça Betim, na Osório 1120, na Fernando Ferrari 1315, Casa Agrícola, na rua Júlio de Cacilhos 1133, Sorteio de uma moto no final do ano, cada R$ 50,00 em compras. Central de Empréstimos, Avenida Exército Nacional nº 83, Monjoá, rua General Osório 1228, Ivrague, despachante documentalista de trânsito, aqui na professora André Puente, quase em frente aí à Coríntia. Hoje estamos recebendo com satisfação, aí no nosso programa, Matheus Silveira, proprietário do Laboratório LabSul, aqui, bem pertinho também, na professora André Puente, esquina do postão, como o pessoal pode dizer. Primeiro lugar aqui, satisfação, bom dia. Bom dia, Geraldo, bom dia a todos que estão ouvindo a Rádio Cultura. Sempre bom estar aqui, tirando algumas dúvidas, esclarecendo algumas coisas e auxiliando no que for preciso os ouvintes da rádio. Muito bem. Matheus, nós estamos aí no Outubro Rosa, que é uma campanha do Outubro Rosa, que é conhecida para criar essas cores aí, e os meses para chamar a atenção. O que o LabSul faz referente à campanha? Na verdade, o Outubro Rosa é o mês de prevenção do câncer de colo de mama e útero. Então, foi um meio, como tu disse, são derivadas as cores para tais campanhas, e como é o mês do colo, do útero e da mama, que remete ao feminino, então, se optou pela coloração rosa, então, o Outubro Rosa. O laboratório oferece todos os exames, além de todos os exames de análises clínicas, oferece, em relação à campanha, o citopatológico, o pré-câncer, ou o papanicolau, como é o costume de Zener. Então, a gente tem ali, a gente é referência no estado, em câncer de colo de útero, a gente faz o serviço para todo o estado, aqui na região sul do estado, e atendemos convênios particulares e tudo mais. É só a mulher ir no seu ginecologista, fazer a coleta do pré-câncer, e trazer para a gente fazer a análise. Isso. Então, é claro que vocês não fazem coleta ali, né? Não, a gente não realiza a coleta. A coleta é feita, no caso de, pode ser feita pelas enfermeiras, nos postos de saúde, né, do município, ou diretamente com o seu ginecologista. Faz a coleta com o ginecologista e traz para a gente fazer a análise. Isso. E esse transporte é feito pela própria pessoa, não? Sim, a enfermeira ou o médico coletam o material, entregam isso, botam em uma caixinha específica e dão para o paciente, o paciente leva ali no laboratório e a gente faz a análise. Em três dias o resultado está pronto. Pois é, justamente eu ia perguntar, em três dias está pronto? É, até a gente consegue com menos tempo, dependendo se tem alguma urgência, alguma coisa assim, a gente consegue, mas geralmente de dois e três dias está pronto o resultado. Pronto o resultado. Matheus, a gente viu, falamos do tubo rosa, do câncer de mama, do colo de útero, né, são cuidados que são necessários as mulheres fazerem, né, porque o investimento, digamos assim, do custo de um exame, ele é baixo, ele é acessível, e comparado com deixar, descobrir o problema mais tarde. Sim, a prevenção sempre é o melhor remédio, né, na verdade. Então, esse exame, o citopatológico é um exame de triagem, né, na verdade. A gente vai analisar ali, naquele material que foi enviado para nós, se há possibilidade de alguma, de ter alguma alteração celular, né, no colo do útero. Então, se houver essa alteração, fica muito mais fácil remediar ela, se tu pegar no início, né. Então, por isso que é importante, uma vez por ano, no mínimo, a mulher ir no seu ginecologista, procurar o posto e fazer esse exame. Até para ir controlando e descartar qualquer possibilidade dessas alterações. Se houver alterações, fazendo ano a ano, sempre vai pegar ela no início. Então, muito mais fácil fica o tratamento. O Matheus, a gente vê, assim, que são sempre lançadas campanhas, né. Qual a importância, você acredita, de que a importância de uma campanha nacional, como essa que nós temos no Outubro Rosa, que se não houvesse a campanha, as pessoas descansariam um pouquinho mais, as mulheres não teriam essa rotina de lembrar de fazer o exame, pelo menos nesta época? Sim, as campanhas são muito importantes para qualquer ou outras campanhas, né, porque fica, lembra as pessoas, né. Então, hoje a vida está muito corrida, a gente tem muita coisa para fazer, e emprego, e filho, tem várias coisas, né. Então, a gente acaba que a gente vai deixando a gente para amanhã, vai empurrando com a barriga. Então, essas campanhas justamente são para isso, para alertar as pessoas que, ó, mês do Outubro Rosa, aí fica anunciando, aí a pessoa, ah, eu vou ter que ir lá, vou ter que achar uma horinha para ir ali fazer a coleta do meu Papa Nicolau. Então, aí, então as campanhas são justamente para isso, para alertar, né, as pessoas e, que tem que fazer a prevenção, de qual que seja a doença, a prevenção sempre é melhor. Tá. E aí, há um aumento mesmo da procura? Ah, há um aumento sim. bem considerável. Então, acho que já está meio que, já está meio que intrínseco, assim, na cabeça, assim, das mulheres, né. Enfim, tá, o mês do Outubro é Outubro Rosa, tem que fazer meu Papa Nicolau. Então, muita gente já tem essa data marcada, né, para fazer em Outubro. E, o próprio, a própria Secretaria Municipal, adere a essa campanha, e faz, já faz um trabalho direcionado à coleta do colo de útero, né. Então, aumenta bastante, aumenta bem considerável, assim, a procura desse exame, nesse mês de Outubro. As mulheres estão colocando como calendário. Sim, já tem o calendário ali. Para já parar, para fazer nesse período. Isso. E aí, vocês dão conta do recado, tranquilo? Damos, dá conta do recado. Não tem problema. Não tem problema. Quantidade não tem problema. Não, não. Hoje, o laboratório é bem equipado, com profissionais, com material humano, material de trabalho, né. Então, a gente pode receber bastante coisa ali que a gente, a gente dá conta, assim, então, é só chegar ali que o resultado, o mais breve possível, está na mão do paciente. Muito bem. Matheus Silveira, o LabSul, aqui, na esquina do postão, quase em frente aqui à Rádio Cultura, né, que ele oferece como preventivo para o combate, né, do câncer de mama e o câncer do colo do útero. O que vocês... Na verdade, além do Papa Nicolau, né, que é um exame preventivo, a gente tem a vacina do HPV, que é o papiloma vírus. Esse é o principal causador do câncer do colo do útero, né. Então, existe uma vacina que previne o HPV, esse vírus, né, que é o causador do câncer. Então, talvez seja uma das únicas vacinas que previne o câncer hoje, né. Então, está de acesso ali, tem na rede pública para uma certa idade e tem na rede privada para a idade que quiser fazer. O indicado é fazer, começar a fazer o esquema vacinal contra o HPV, papiloma vírus, dos 12 aos 25 anos. Esse é o ideal, são três doses, né, tu faz uma dose, daí três meses faz a segunda e aí, daí seis meses faz a terceira. Então, está disponível, né, essa vacina que é, hoje, talvez seja a única que previne algum câncer, né, essa vacina do HPV. Então, é importante, acho que, para as mulheres, tanto para as mulheres como para os homens que podem fazer essa vacina, né, que o homem também, o homem é transmissor do HPV, né, na verdade, é um vetor do HPV, então, não se manifesta nele tanto quanto a incidência é muito maior nas mulheres, né, do papiloma vírus, mas se manifesta no homem e se o homem está vacinado, ele ajuda a não proliferar esse vírus. Então, eu acho que a hora que que a gente aderir bastante a essa vacina vai diminuir bastante a incidência do câncer de colo de útero. Sim. Você falou até 25 anos, passado essa idade. Pode fazer também, pode fazer, não tem problema. A gente fala nessa idade porque é a idade que as mulheres e os homens começam a sua vida sexual, né. Então, a partir dessa idade que você já está vacinado, sim, você já está tranquilo. Então, a partir dos 25 anos, você pode fazer também a vacina tranquilamente, pode fazer o mesmo esquema vacinal, tudo certinho, só que o recomendado é dos 12 aos 25 anos. 30, 40? Pode fazer, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Que coisa boa, né. Pelo menos tem... As vacinas, elas estão aí justamente para isso, né. É prevenção. Isso. Todas as vacinas dispostas no sistema que a gente tem são preventivas, né. Então, a gente tem todas as vacinas ali no laboratório, a gente trabalha com todas as vacinas dispostas dentro do sistema de saúde do Brasil. Então, às vezes, a gente pode ter alguma mais específica que a gente não tenha de pronta entrega para fazer na hora, mas em dois, três dias a gente tem um distribuidor que nos manda a vacina e a vacina vai estar disposta para fazer. Então, é só chegar ali com a sua ficha de vacinação, o seu esquema vacinal que a gente auxilia e faz todas as vacinas que tem dispostas hoje. É, é importante, né, que essa vacina aí para... Imagina só, né, o transtorno, uma doença, câncer de colo de uso. É, não... Tá, aí, uma pergunta também fora do roteiro. Esse nós falamos de colo do útero, não tem nada a ver de se descansar com câncer de mama. Ou ele também previne, possibilita o câncer de mama? Não, na verdade, são dois exames diferentes, né? Isso. São dois exames diferentes. O câncer do colo do útero, a gente faz o exame papanicolau, o pré-câncer. Isso, isso. É uma raspagem que o médico faz ou a enfermeira no colo do útero. E aí, vamos falar, a grosso modo, se as pessoas entenderem, pegam uma lâmina e esfregam aquela escovinha, aquela, que as mulheres sabem bem como é que é, esfregam aquela escovinha na lâmina e aí fixa com um fixador específico e nos manda que a gente vai fazer a coloração daquela lâmina e vamos fazer a análise. O câncer de mama já é feito através do outro sistema. É por mamografia, pelo toque, né? Então, vai no seu médico, no gizicologista ali, ele vai pedir para a paciente ir fazer uma mamografia. ela vai procurar um centro de radiologia e vai fazer uma mamografia da mama. Isso. Tá, mas essa vacina que você falou... Não, aí não, a vacina do HPV é especificamente para o HPV e está ligado diretamente com câncer de colo de útero. Muito bem. Matheus Silveira, proprietário do laboratório LabSul, aqui em São Paulo, é muito bom a gente conversar. Quais outros serviços oferecidos aí pelo LabSul e são importantes de serem lembrados aí pela nossa população, por vocês aí, que deixa como dica para a nossa comunidade? É, a gente oferece toda a linha de exames laboratoriais que existem hoje. Uns para carteira de motorista. Para carteira, os toxicológicos, para renovação e para tirar carteira de motorista para a classe caminhoneira, para quem dirige a classe, acho que a C, né? A C e a D, que os caminhoneiros têm, a D, né? E aí, então, hoje é obrigatório fazer o toxicológico. A gente tem ali esse exame. Te interrompendo um pouquinho, esse exame aí para carteira de motorista, ele demora quanto tempo? Até porque até 10 dias. 10 dias. 10 dias. Então, o pessoal fica observando ali, a minha carteira vai vencer. Depois de vencer, ela ainda tem 30 dias de validade, né? Então, geralmente o pessoal deixa para fazer nesse período de 30 dias, né? Isso. Então, só ficar atento porque o exame leva em torno de 10 dias para ficar pronto. Leva até um pouco menos, né? Leva de 7 dias, talvez, mas a gente já dá esse prazo para a questão de segurança, né? Mas o exame toxicológico hoje é um exame muito procurado dentro do laboratório, né? Então, e é obrigatório, né? Sim. Então, você não renova a sua carteira, você não tira a sua carteira profissional, se você não tem esse exame. E esse exame, ele tem validade de quanto tempo, será? Cada renovação de carteira, né? Cada renovação de carteira. E para algumas classes, para algumas categorias, tem validade de 6 meses. Quando o cara for encaminhar, já pode ter feito o exame, leva o gerente. Já. É, o exame é feito ali e ele nem precisa, a pessoa que vai fazer o exame nem precisa ir lá retirar o exame, já entra direto no RENACH dela, que é um sistema unificado das carteiras motoristas, entra direto ali e já vai ficar liberado lá para ele fazer a renovação da carteira, o exame toxicológico já vai estar lá. Bom, beleza, então. O que mais nós podíamos gerar lá? A gente, sempre é bom lembrar, né, dos controles de glicose, do açúcar, colesterol, triglicerídeo, função renal, função hepática, então, é importante, né, o controle da, principalmente de diabetes, né, hoje, que é uma doença que acomete bastante a gente aqui, então, aí, nos procurem ali, podem ir direto no laboratório, já vão com 12 horas de jejum, né, é a única coisa que é necessária. Isso para a glicose? Para a glicose, colesterol, função renal, função hepática, mas os corriqueiros, assim, que acho que a gente deve, deve manter, assim, um dia, né, esses exames de glicose, colesterol, o triglicerídeo, né, que são exames importantes hoje, principalmente na nossa cultura aqui, que é uma cultura que abusa do doce, abusa da gordura, né, e é bom, né, a gente fala, então, é bom sempre estar atento a isso aí. Matheus, uma pergunta que eu faço até para nós concluir, esses exames de glicose, colesterol e tal, ele tem que vir com a requisição médica ou a pessoa mesmo pode chegar e pedir? Geralmente, o paciente vai no seu médico, né, e já sai, vai fazer um exame de rotina que faz de seis, seis meses ou anualmente ou de três, três meses, dependendo da pessoa, né, ele vai no médico, já chega, já vem com a requisição ali e o médico vai pedir um exame de rotina, mas se ele não for no médico e quer, ah, eu quero ver como é que está o meu colesterol, o meu açúcar, o meu triglicerídeo, é só ir ali no laboratório ali que a gente faz um, a gente dá a lista de exames que ele pode fazer e ele faz ali, sem precisar ir especificamente ao médico, né. Tem aqueles que já querem ir com o exame do médico, esse mais corriqueiro que você falou, né. Isso, já vou marcar o médico, já vou levar os meus exames já, já vou levar junto que ele já vai fazer um, que aí ele já vê tudo, eu não preciso voltar aqui, tem também, já pode fazer antes e depois marcar sua consulta no médico para o médico analisar aqueles, aqueles exames ali. que aí talvez o médico peça algum outro mais específico para complementar. isso aí. Mas já tem uma boa base para começar o tratamento. Isso aí. Eu conversei com o Matheus Silveira, proprietório do laboratório LabSul, né, que o pessoal não se assuste que está um lindo prédio, estão transformando ali, né, na rua General Osório, ali vai ser uma sede também. Isso, agora falta menos do que antes, né. Eu, sem dúvida. Mas em breve a gente vai começar, não tem uma data definida ainda para a mudança, né, mas já está no terço final da obra, então em breve o LabSul vai ter outra sede dentro do município. E grande aquele espaço. É grande, grande o espaço, vai ser um espaço que vai poder acomodar bem as pessoas, vai poder receber, o nosso espaço aqui é bom, mas se tornou pequeno, né, o laboratório, o laboratório, o laboratório cresceu bastante, tem muita circulação de gente, porque pelo número de exames que a gente faz e o que a gente abrange, né, então ali vai ter uma acomodação melhor para os pacientes do laboratório e para quem quiser ir nos visitar ali. E o laboratório vai seguir aqui também, né, na André Poente, mas vai se estabilizar na General Osório, ali agora na frente da praça. E agora é uma coisa assim interessante, né, aquele prédio destinado na área da saúde, né. É verdade, é verdade. Doutor Carlos, Doutor Carlos, Doutor Francisco Carlos dos Santos, inclusive a praça, isso, isso aí. Leva o nome dele, e agora o laboratório se estabelece ali também. Isso aí. Na área da saúde, ali é destinado para a área da saúde, né. Era para ser isso aí, então. Tá bom, então. Tá bem? Mais algum assunto que nós podemos falar? Não, só para lembrar para os ouvintes que a gente tem a coleta domiciliar, né. Ah, sim. Se alguém precisar, não quer sair de casa para fazer o seu exame, só nos ligar, agendar, que a gente vai e faz a coleta em casa. E hoje, e não precisa nem vir buscar o exame? Não, não precisa. Tudo hoje. Tá tudo. Já vai para o médico? Isso. Se o paciente quiser, a gente já manda direto para o médico, ou se o paciente quiser, a gente manda pelo WhatsApp ali, né, ou por e-mail, encaminha o exame para ele, não precisa nem voltar aqui no laboratório para pegar o resultado. Talvez não, mas no interior tem coleta também? Tem coleta também. A gente faz coleta no interior, e a gente faz bastante coleta no interior do município, né. Não só dentro da cidade, né, mas no interior a gente faz, realiza bastante coleta. Às vezes a pessoa não tem como vir, né, na cidade, ou as estradas estão ruins por causa da chuva, não querem vir, ou não tem linha de ônibus. Ou deslocar uma pessoa também. Ou deslocar uma pessoa que esteja cometido de alguma doença, botar na estrada e tal, então a gente vai até lá e faz a coleta. Aí muitas vezes a pessoa não tem carro, tem que pedir por visita, o todo, isso aí. O movimento de uma só pessoa está recebido. Não, a gente vai lá e faz a coleta, só agendar com as, com as, com as nossas secretárias ali na... Telefone, então. Telefone é 3252-7019. 3252-7019. Isso, isso aí. Matheus, muito obrigado, bom trabalho para vocês, e sucesso sempre. Muito obrigado, obrigado pelo espaço, Geraldo, e um bom dia a todos. Foi isso aqui, alguns comerciais, e a gente retorna na sequência do nosso programa. 8 horas e 39 minutos. de graça. Até logo. Tchau. Tchau.